Música E galerinha aqui é o Rumble Clips trazendo mais um Riat pra você E hoje é o canal parceria aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também viu Então bora pro Riat Música Música Eu era um tolo inocente, acreditava em cada palavra, não esperavam que o destino me aguardava A garota perfeita com o sorriso brilhante, agora tinha seus lábios banhados pelo meu sangue Tomado pelo terror, minha morte que era evidente, a salvação pra mim veio através daquele acidente Órgãos foram transplantados pra que eu pudesse ser salvo, mas sinto que após isso eu desperto e transformo Agora sinto que comida não pode me saciar, se tento me alimentar, quero vomitar Eu me sinto enlouquecido como uma besta doente, não sinto fome normal, sinto fome de gente A sanidade em minha mente está sendo perdida, homens, crianças, mulheres só os vejo como comida A loucura em minha mente me faz perder a razão, e essa carne me chamando é como uma tentação Um humano corrompido não sei mais qual a verdade, eu preciso resistir, insanidade e a maldade Perdido entre dois mundos, quero achar o meu lugar, eu sou um monstro e dou pessoas, eu não posso demorar Olhe pra mim, veja que eu sou meio a meio, um olho normal, um outro vermelho e negro Olhe no espelho, perceba onde chegamos Sou um gol e estou, faminto por humanos Eu não vou te permitir, a fome me controlar, uma fera quer sair e eu não posso deixar Esse monstro faminto que vive dentro de mim, sinto que alimentá-lo poderá ser o meu fim Eu não posso permitir, a fome me controlar, uma fera quer sair e eu não posso deixar Por isso que me perseguem, questões que me consomem, sou bom ou sou mau, sou morto ou sou homem Eu não posso permitir, a fome me controlar, uma fera quer sair e eu não posso deixar Minha mente dividida, me responda o que sou, a fome que é minha vida No mundo de Takioca A cor que me sacia, o vermelho que vem demoglobina, engana meu estômago através de cafeína No mundo que descobri, é difícil de se viver a incerteza Sempre caçados pela CCG A violência e a matança, ninguém está imune Sentenças ondadas no movimento da Kagune A fome que sinto é uma forma de antagonismo Em meio a esses loucos que buscam canibalismo Eu colocado dentro dessa guerra de dois lados Não existe lado certo, não existe lado errado Ambos vivem buscando sua forma de amor Ambos sobrevivem em meu ódio, terror e dor Tá, já não parece algo errado de se fazer Eu preciso aceitar pra poder sobreviver Mas aceite meu conselho, não cruze meu caminho Não quero carregar o peso de seu assassino Matar e devorar é uma forma de egoísmo Minha mente se perde dentro de um abismo A luz não mais resiste, não vejo a direção É o momento de aceitar e abraçar a escuridão A dor é o que nos molda, transforma, converte Responda pra mim Quanto é mil menos sete? Olhe no espelho, perceba onde chegamos Sou um gol e estou faminto por humanos Eu não posso permitir a fome me controlar Uma fera quer sair e eu não posso deixar Esse monstro faminto que vive dentro de mim Sinto que alimentá-lo poderá ser o meu fim Eu não posso permitir a fome me controlar Uma fera quer sair e eu não posso deixar Atores que me perseguem, questões que me consomem Sou bom ou sou mau? Sou monstro ou sou homem? Eu não posso permitir a fome me controlar Uma fera quer sair e eu não posso deixar Minha mente dividida me responda o que sou A fome guia minha vida O mundo de Tóquio agora A fome guia minha vida